O anúncio foi feito nesta quinta-feira após uma reunião de negociação entre a Prefeitura, a Liga das Escolas de Samba da Capital e os presidentes da Colonia, Copa Lorde, União da Ilha, Protegidos e Consulado. A viabilidade do desfile se dará por meio de parceria com a iniciativa privada. O custo estimado do evento, com base em anos anteriores, é de 3 milhões de reais. O desfile do Grupo Especial na Passarela Nego Querido será realizado no sábado de Carnaval, dia 1º de março de 2014. O acordo firmado ontem trata das escolas do Grupo Especial de Florianópolis, mas também deve incluir o desfile do Grupo de Acesso.